E aí galera, aqui é o Gaja React trazendo mais um React para você, para você não esquecer, não esquece de deixar o like E se você é novo aqui no canal, já se inscreve aí para ajudar, beleza? E hoje o React é desse canal aqui que está aparecendo aqui na tela O link vai ficar na descrição, avisando a galera que está chegando mais parceria aí Mais canais aí querendo fazer parceria com a gente E você que ainda não é parceiro da gente e se quiser parceria com a gente Coloca aí nos comentários, hashtag parceria Que a gente bate um papo aí e a gente faz parceria, beleza? E lembrando que quem quiser crescer na Gaja Eu vou disponibilizar alguns vídeos para reutilizar Aí você coloca hashtag reutilizar Aí a gente conversa também, se você quiser começar com o React Anos vídeo do Gaja React E também nós temos vídeo do Gaja React Feito por mim, pelo Sam, pela Keori e pela Mikasa Fala com a gente que a gente disponibiliza alguns vídeos para você já dar início aí na comunidade Gaja Mas sem enrolação, como fala o Sam O React hoje é do Yorish de Kimetsu Noyaba Eu sei que vocês conhecem ele, né? Não conhece? Vocês estão assistindo Kimetsu Noyaba? Então, produção, coloca o React na tela E quando pro céu você Olha, se leva que alguém já se revelar No nível impossível de alcançar Sou aquele que nunca irão derrotar E quando pro céu você olhar Olha, se leva que alguém já se revelar No nível impossível de alcançar Sou aquele que nunca irão derrotar Mas não sabe, vou cortar E eu nunca vou parar Nunca passei a impressão Mas o resto vão te chegar No mundo, grandes parentes Sem medo de treinar Quando criança eu derroquei Aquele que ia me ensinar Esse é meu compromisso Sábio nasce pra isso Um tom além do ridir Pra derrotar você E quando eu te encontrei Só eu te assustei Um ponto que você fugiu Tembrando o meu poder Então, tá Então decide Dedica minha vida a te encontrar Só que seu medo te fez desaparecer Acho que peguei pesado E traumatizou em você Respiração do sol Ninguém pode dominar Mesmo que eu tivesse me expulsado Pra ensinar Meu irmão porque Você decidiu aceitar A proposta do Muzan E um homem se tornar Meu irmão todo Depois de tudo que eu passei Perda da minha família E agora você também Eu ainda sou mais forte Que mesmo na velhice E se eu mantive o auge Eu nunca perdi Não precisa treme de medo O motivo é simples no momento Porque eu sou aquele que te derrotou Com o único movimento E se você não passar de um covarde Pois sabia que não ia me derrotar Mas eu vou ensinar na família Que um dia vai te matar Eu não tenho pra onde voltar Mas um dia você vai pagar Mesmo que eu não vá te matar O medo você sente Não esquece pra sempre E agora esse logo Eu decidi ensinar a família canal De uma maneira que te ensaça a respiração Respira o som como uma dança Pra não chamar a atenção De geração Pois geração irá passar Mesmo que não seja minha Um dia vão te achar Eu ia ser que alguém E essa família vai te matar É melhor aproveitar E importa o bote Pois sua hora vai chegar